Bom, nós estamos aqui no capítulo 40, esse capítulo desde o 37, nós temos essa sequência de José até o final, no capítulo 50 de Gênesis, é a formação do povo de Israel, esse é o contexto geral do livro de Gênesis, escrito por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, claro. O 38 dá uma folguinha aqui falando sobre Judá e Tamar, mas depois volta falando sobre José aqui. Ontem ele foi tentado, resistiu a tentação em nome de Deus, foi preso, está no cárcere, e lá no cárcere o carcereiro morre, lhe dá toda a liberdade, por quê? Ele era confiável, todos os presos estavam nas suas mãos, o carcereiro podia dormir, porque José faria o serviço. É uma coisa impressionante isso, onde você trabalha, não sei se você é dono do seu negócio, o que os seus clientes esperam, sempre é verdade, quando você diz assim, vou entregar no dia tal, ou vou resolver o assunto na semana que vem, você cumpre isso, sua palavra vai ali. A palavra da gente é muito importante, muito importante, o que a gente faz é muito importante, porque a gente está dizendo quem é que domina a nossa vida. É interessante, né? Face, Instagram e tantas mídias aí, o indivíduo, eu sou cristão, mas bota lá uma foto, um copo de cerveja, sei lá, alguma coisa assim, ou com uma roupa insinuante, mostrando partes do corpo assim, bem sensuais, fotos sensuais, e embaixo lá o texto, o senhor é meu pastor, nada me faltará, dá um nó na cabeça da gente, né? Você não vai, não precisa também viver com um terno, com um vestido longo, mas assim, viva de acordo com o que você crê, é bem importante isso, José vivia de acordo com o que ele falava e cumpria, então o carcereiro lhe coloca para cuidar, e como nós vimos ontem também, bom, ele perdeu a roupa listrada, ele colocou a roupa de escravo, bem pouquinho, depois pôs a roupa de mordomo, aí tirou a roupa de mordomo e de prisioneiro, não sei se era listrado, acho que não, mas o prisioneiro devia vir com uma roupa também, bem assim, simples, rasgada, bem simples, não estava lá, o seu princípio era acima de qualquer coisa, as circunstâncias mudam, mas o princípio mantém-se, então não são as circunstâncias que devem ditar o meu comportamento, as minhas crenças, mas o meu princípio, aquilo que eu vivi e decidi antes de passar por essa situação, e José estava assim, esta era uma prisão, diz ali, os presos do rei, lá no verso 20 do capítulo anterior, 39, eram os servos do rei, eram presos ali, eram encarcerados ali, e chegaram dois indivíduos, um é chamado de mordomo, que era o copeiro, o copeiro era uma pessoa muito importante, o copeiro levava o copo, vinho da bebida lá para o rei, e dava uma experimentadinha antes, se estivesse vendendo ele morria, então ele tinha que ter certeza que, desde o momento em que o líquido foi colocado ali, até o momento em que o faraó, no caso, o rei, fosse beber, ninguém colocou nada, ninguém colocou lá uma cicuta, um veneno e tal, e o rei poderia beber tranquilamente ali, então era uma figura importante, porque ele poderia envenenar o rei, além desse, o padeiro também estava ali preso, o que fazia pão, e o mordomo que cuidava da copa, vamos dizer assim, o copeiro, então indivinou-se o faraó contra esses dois e tal, e os prendeu, mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso, o comandante da guarda, o comandante, o carcereiro geral, verso 4, disse que José estava cuidando deles, que eles estavam sob a supervisão de José na prisão, e ambos tiveram um sonho na mesma noite, fico imaginando, né, camarada, uma prisão, quantos pensamentos, quantas coisas vão na sua cabeça, o primeiro dia deve ser um dia terrível, para quem nunca passou por esse momento, os olhares, quem está dominando, que há um domínio dentro da prisão, não devia ser diferente ali, mas José coordenava tudo, não como um partido, não como uma facção, não, não coordenava, tudo que José colocava a mão, prosperava, porque ele era uma bênção, não porque tinha uma bênção, ele era uma bênção, seja você também uma bênção, então, estavam ali, ambos olharam cada um o seu sonho, e não sabiam, na mesma noite, sonharam cada um o seu sonho, e não sabiam o significado, cada um com a sua própria significação, o copelho e o padeiro do Egito, se achavam encarcerados, vindo José pela manhã, olha esse verso 6, que lindo, eu sempre falo aqui com o pastor Daniel, a gente discute bastante esse assunto, a visão periférica, a visão secundária, a visão paralela, o que está acontecendo ao seu redor, você só consegue enxergar uma coisa, só uma coisa, ou você consegue dar uma olhada no contexto, pelo menos, no contexto imediato, isso é importante, você vai parar num farol, no carro, dá uma olhada do lado, mantém os vidros fechados, não pegue o celular e fique dando bandeira, como a gente diz, não é? Olhe para os lados, às vezes tem gente vindo, olhe para o retrovisor, alguém por trás, está parado, é só um exemplo, mas assim, olhar ao redor, olha este verso 6, vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados, estavam tristes, José percebeu isso, então José poderia dizer assim, ah, eles que têm a vida deles, eu já tenho meus problemas aqui, bom, primeiro se ele agisse assim, não seria o coordenador da carceragem, não seria, mas ele olhava para os outros, ele prestava atenção nos outros, por quê? Porque a pessoa que é uma benção, que se torna uma benção, por ter Deus no coração, ela se importa com os outros, por isso que essas pessoas são amáveis, e ajudam as causas sociais, elas não vão resolver o problema do mundo, mas um cobertor, pode ajudar aquela pessoa, não é? Uma roupa, pode ajudar aquela pessoa, uma quantidade de alimentos, uma cesta básica, pode ajudar uma família, ok, uma vida de cada vez, esse é o slogan da Agência Adventista, de Desenvolvimento e Assistência, uma vida de cada vez, mas vamos transformando o mundo, então José teve esse detalhe importante na vida, que é olhar para os outros, que é se importar com os outros, não é só olhar, mas se importar com os outros, o que estão passando, por que eles estão tristes, posso ajudá-los? E é exatamente o que acontece aqui, ele olha para eles no verso 6, estão turbados, então pergunta no verso 7, por que tendes hoje triste o semblante? Interage, ele é superior ali, ele estava coordenando, mas ele disse assim, por que vocês estão tristes hoje? Qual é o problema? O que eu posso fazer por vocês? E eles disseram, tivemos um sonho, verso 8, não há quem possa interpretar, naquele tempo, hoje também tem isso, mas naquele tempo o sonho, era Deus, um Deus lá qualquer, falando com eles, eles tinham que interpretar o sonho, para saber, pode ser que eu vou morrer? E é o caso aqui, de um dos sonhadores, então, porventura não pertence a Deus, diz José no verso 8, as interpretações, me conte o sonho, conte o sonho, José é conhecido como sonhador, sonhou lá com os feixes, que se curvavam diante do feixe dele, as estrelas, a lua e o sol, diante dele, se curvavam, era um camada que sonhava, e ele entendia, que Deus ali, estava falando com ele, ele disse, olha, não é de Deus, a interpretação, ele nunca trouxe para si, nunca trouxe para si, ele honrava a Deus, olha que bela comida, gostosa, graças a Deus, graças a Deus, deu força para comprar, para fazer, para juntar aí, todos os ingredientes, então, graças a Deus, quem é que você louva, quando, alguma coisa sai bem, eu lutei muito para isso, eu luto, tá bom, parabéns, mas quem lhe deu forças, finalmente, graças a Deus, é uma expressão, fabulosa, formidável, bom, então, o copeiro chefe, contou o seu sonho, no meu sonho, tinha uma videira, perante mim, três ramos, ao brotar a vide, havia flores, e os seus cachos, produziam uvas maduras, um processo todo, né, da uva, o copo de faraó, estava na minha mão, tomei as uvas, as exprimi no copo de faraó, e dei, na própria mão, de faraó, aí vem a interpretação, verso 12, olha, a interpretação é o seguinte, em três ramos, três dias, em três dias, faraó vai reabilitar você, e vai reintegrar você, verso 13, no seu cargo, e tu, usando aqui a linguagem bíblica, agora, segundo a pessoa, tu lhe darás o copo, na própria mão, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro, não sabe exatamente, quanto tempo ele ficou ali, ele revela o sonho, e agora, olha só, puxa José, é assim mesmo, a gente tem altos e baixos, ele diz assim, porém, verso 14, lembra-te de mim, quando tu, tudo te correr bem, e rogo-te que sejas, bondoso para comigo, e faças menção de mim, a faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato, eu fui roubado, da terra dos hebreus, e aqui, nada fiz, para que me pusessem, nessa masmorra, ele lamenta, ele é carne, nós somos carne também, é um momento de fraqueza, é possível dizermos isso, olha, já que eu revelei o sonho para você, agora você deve uma para mim, fale bem de mim, o sonho do copeiro, para esse ele não pediu, vamos lembrar porque ele morreria, sonho do copeiro, três cestos de pão, que estavam sobre a cabeça, o cesto mais alto havia, de todos os manjares de faraó, tudo que ele gosta de comer, arte de padreiro, e as aves comiam, do cesto na minha cabeça, então José disse, três cestos, três dias, dentro de três dias, o faraó tirará fora a cabeça, e vai pendurar você no madeiro, no terceiro dia, que era aniversário do nascimento de faraó, verso 19, aliás verso 20, deu este um banquete, e os servos, no meio destes, e reabilitou o copeiro, e condenou o padeiro, reintegrou o copeiro, no seu cargo, no qual dava o copo na mão de faraó, porém, o padeiro, mas, enforcou, como José havia dito, o copeiro chefe, que todavia, olha, importante, o copeiro chefe, todavia, verso 23, não se lembrou de José, porém, dele se esqueceu, não dá, para a gente confiar, a nossa vida, nas mãos de pessoas, nós podemos confiar nelas, podemos andar com elas, mas, a única, o único ser, com o qual podemos, é ter esse, essa, confiança total, é Deus, não, não confie em carros, em cavalos, a Bíblia, não confie em carros, em dinheiro, no banco, não confie em nada disso, porque tudo isso é passageiro, confie no Senhor, confie no Senhor, e o copeiro esqueceu, o capítulo, digo melhor, 41, vai falar que dois anos se passaram, olha só, o copeiro estava pensando nele, agora estou livre, ufa, graças a quem? Graças ao faraó, estou livre, graças a Deus, o fã foi revelado por José, mas ele esqueceu, confiar em Deus, acima de qualquer coisa, confie em Deus, não importam as circunstâncias, e elas não podem ditar, o meu comportamento, as minhas decisões, mas os meus princípios, devem fazer isso, vamos orar, Pai bondoso, esse exemplo de José, maravilhoso, deve ser o tino da nossa vida, devemos ter aí no coração, esse desejo profundo, de te servir, podemos ter recaídas, como José, confiar em alguém, para sua libertação, na realidade, só o Senhor pode nos libertar, do pior de todos os males, que é o pecado, só o Senhor, e vai nos libertar, temporariamente aqui, nesta terra, nessas circunstâncias, mas eternamente no teu reino, abençoa cada pessoa, cada família, em nome de Jesus, amém.